Música Você decide, faça de mim o que quiser Em suas mãos está a chave do meu peito Não importa de quem você foi mulher O importante é amar sem preconceito Sonhe comigo e acorde apaixonada Deixe meus beijos em seu corpo passear Sinta em meus braços o prazer de ser amada Serei seu homem quando esse amor chegar Vem amor Te peço não me jogue fora O meu coração implora Venha me dizer que sim Vem amor Será minha doce amada Minha eterna namorada E o vento junto de mim Música Sonhe comigo Sonhe comigo e acorde apaixonada Música Música Sinta em meus braços O prazer de ser amada Sinta em meus braços Sinta em meus braços Venha me jogue Venha me dizer que sim Vem amor Ser a minha doce amada Minha eterna namorada Vivendo junto de mim Vivendo junto de mim Música 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 Música